DJ Breno e Austin Souza Produções, tocando suas exclusividades. Paixão VIP, a paixão que contagia. O que é que eu vou dizer, quando perguntarem sobre a gente? O que é que eu vou dizer, tenho vergonha de falar que você me deixou porque vacilei. Machuquei seu coração, sei que não tem mais perdão. Tu não confias em mim, por isso agora eu vou pra longe de ti. Chorando eu vou, pra longe vou, beber eu vou. Só pra tentar te esquecer. Chorando eu vou, pra longe vou. Beber eu vou, só pra tentar te esquecer. Lembra daquele beijo que você me deu. Não sai da minha mente o amor que a gente fez. Nada disso vai fazer você me perdoar. Mas eu queria te lembrar. Chorando eu vou, pra longe vou. Beber eu vou, só pra tentar te esquecer. Chorando eu vou, pra longe vou. Beber eu vou, só pra tentar te esquecer. 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 Obrigado.